Gente, vocês costumam guardar os trocos, isso aqui gente é o troco da semana, tá? Aí cada dia que eu compro uma coisa eu vou juntando, tá gente? Isso aqui é desde sexta-feira que eu vi juntando essas moedinhas, gente, ó. E aí, tá fazendo o mesmo? Economize! Em breve vou gravar um vídeo pra vocês. Tchau!